O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos e muita coisa mudou ao longo dessas décadas. Com a pandemia, por exemplo, as vendas pela internet aumentaram. Com a pandemia da Covid-19, o aumento do comércio eletrônico chegou a 70%, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. A Raquel passou a comprar praticamente só pela internet. Para mim é mais confortável, mais seguro, principalmente em tempos de pandemia. E é algo que eu vou, de certa forma, prolongar por mais um tempo até as coisas voltarem ao novo normal. O comércio eletrônico no país faturou 56% a mais nos oito primeiros meses em comparação com o mesmo período do ano passado. Com maior número de vendas, aumentou também o número de reclamações. Segundo o Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor, foi registrado um aumento de quase 100% das queixas de consumo na internet no primeiro semestre do ano. As principais reclamações são sobre demora para entrega de produtos, além de cobranças abusivas. Eu não estou presente ou com o produto em mãos para saber suas reais dimensões. Eu pude simplesmente ver uma foto, um vídeo e a descrição das suas dimensões e características, o que pode me induzir a erro. O Código de Defesa do Consumidor vai justamente me proteger, fazer com que eu tenha direitos equivalentes e que eu possa me arrepender em sete dias a partir do recebimento desse produto. A Secretaria Nacional do Consumidor passou a obrigar que as plataformas de comércio eletrônico identifiquem os dados dos vendedores. De modo que o consumidor tenha, de antemão, antes da realização da compra, acesso às informações sobre com quem ele estaria comprando, quem é o responsável pela oferta, e assim termos os mecanismos mais eficazes para a prevenção de ofertas práticas e outras condutas abusivas que possam configurar violação às normas do Código de Defesa do Consumidor. Caso o consumidor se sinta lesado, pode buscar seus direitos no PROCON mais próximo ou utilizar a plataforma consumidor.gov.br.